Bom dia, André Silva. Bom dia aos telespectadores do Chumbo Grosso. Olha, daqui a pouquinho, hoje é terça-feira, aquele frio na barriga. Logo mais à tarde, primeiro jogo da seleção brasileira. 190 milhões de brasileiros estarão antenados. Mas aqui em Uberlândia, em especial, nós temos um pessoal que vai estar antenado com o coração e com o ouvido, André. Sabe por quê? A polícia militar tem uma estratégia e um plano de ação durante os Jogos da Copa para preservar e garantir a sua segurança. Como nós anunciamos na semana passada, eles convocaram a imprensa, o coronel Crovato, para falar desse plano. E hoje nós vamos relembrá-lo, para que você não se esqueça. A capitão Vânia Marques está aqui conosco. Capitão Vânia, o pessoal vai ficar aí ligadão no futebol, muita gente dispensada do trabalho. Mas as ações, o plano estratégico da PM, está tudo em cima, nenhuma mudança? Está tudo em cima. O planejamento para o policiamento dos Jogos da Copa do Mundo, sobretudo nos dias dos Jogos do Brasil, contempla três etapas distintas. O antes, o durante e o depois. O antes, com as atenções voltadas para o trânsito, de modo a garantir uma melhor fluidez. O durante, com o patrulhamento direcionado para aqueles locais de maior concentração de pessoas. E o depois, de modo a garantir a segurança dos torcedores. Serão desencadeadas algumas medidas, dentre elas, o reforço do policiamento naqueles locais de maior concentração de pessoas. Realização de blitzes de trânsito com o uso do etilômetro. Interdição de vias, caso seja necessário, principalmente naquelas em que houver maior concentração de pessoas. A exemplo do que ocorre na Avenida Rondon Pacheco, em situações similares. O que ocorre na Avenida Rondon Pacheco, em situações similares.